Música Música Oie oie pessoal daquelam látinas para mais um vídeo Bem pessoal da vez em de hoje vamos trazer aqui Prince of Persia E vamos continuar onde ficamos ok? Por isso bora lá então. Vamos lá ver aqui, se eu consigo não passo cheio. Já tá, vai passa lá filha. F*** pá, porra. Começais bem esta merda, Matinas. F***. F***. Então. Não há por que. F***. 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 F*** Estou a filha, bora, bora, bora. Agora é hora de fechar. Esqueça-me sempre disso. Lá, bora. F***. 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 Consegue ela, consegue passar estudo. É lá, só todas as manhã. Um... Um mama. Jardins. Um zoo. Um zoo. Um zoo. Oh, meu Deus. Nossa senhora. Um zoo, mano. Não gosto muito. Jesus, mas pronto. Bora lá ver o que temos. Reserva aqui. Ah, estou a ver ali um... Um bisonde. Pedalhe. Ibués, mano. Oh, Jesus. Ibués, mano. Oh, Jesus. Que que tu vai tirar as chatas? Mas esta... Reserva! Que que é isto? Ah, é o safe. Vou já dar um save ali. Espera ai filha. Tenho calmo contigo que tenho que dar aqui o save. O que é isto aqui? É um tigre. Bora lá. Eu vou começar a história daqui a próxima vez. Eu vou começar a história daqui. É um tigre. 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 Para que eu vou? É um tigre. Não. Para que eu não consigo? Para que eu consigo? Aham. Já entendi. Parece um macaco. Macaco gosta de banana. Agora para aqui. Agora saltas para ali. O que você fez? O que? Uh oh. Eu me perguntei como eles sobrevivearam a terra. Eu não acho que eles sobrevivearam. O que? O que é isto? O que é isso? O que é isso? O que é que tem aqui dentro? Uma caixa. Olha aí. É ae. É ae. E aí. É ae. O que é que é que está aqui dentro? Uma caixa. Vai lá. Ae. Ae. Já foi? Não. A caixa é da parte de fora. Ok. Estamos ali aquilo. E aquela caixa é para onde? Interessante. Não tem nada. Portanto, puxa a caixa para fora. Mata. Não tem nada. Puxa a caixa para fora. Mata. Olha! Ah, ok! A pele ia ir. Está bem. Ixi! Nossa senhora. É isso aí, não é? Oh! Bruxa. Bruxa! Aqui eu estou. Aqui eu tenho uma letra. Obrigado. Eu vou ver onde vai. A menageria famosa de Izzad. A honra e alegria do sultan. Ela foi uma das maravilhas do mundo. Como criança, eu sonhei disso. E perdi a ver com os meus olhos. Agora era um lugar de terror. Um lugar abandonado. Um lugar abandonado. Um lugar abandonado. Um lugar abandonado. Aqui eu estou. um lugar abandonado. Eu musste eu ir 엄청arei. Deve ser... Algum passarinho jaulado. Fonix, o que é isto, olha, um ladder, então vamos para onde, para aqui, e agora, e para onde, para ali, e para onde, para ali, e para onde, e agora, e para onde, e agora, E aí E aí o que é da cueira, e aqui para baixo, e eu também vamos fazer, para. Quando está volta para o buraco, outra vez, e não sei se sabes least de baixo, e isto é paraer, para outra vez, e tudo bem? Então consiste através, aqui e声 betrayed da camisa. Ah, está por cima. Nem parecia, meu. A ilusão de tóntica é tramada. Ah, verás-te quantas vezes. Já está. Viste? Olha também eu. E agora? Agora vamos gravar. O que era aquilo que estava ali? Eu vou começar a história daqui a próxima vez. Pois é, depois vamos juntar do jogo. Você está bem. Você para andar. Agora pode ser... Não! Por que é que entraste outra vez? Eu fiz para ali, Matinhos. Para aquele lado está ali. Isso. Vai. WTF mano? Que estes bugs é que me matam? O que é estes bugs, mano? O que é estes bugs? O que é que são estes? O que é aquilo ali? Ah, a escada é para ela. Ah, a escada é para ela. Ah, a escada é para ela. Não se veja. Não se veja. Convém. Agora fecha a porta. Então, o que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Eu não consigo acelerar. O que é que não consigo acelerar? Ah, pois. Ah, eu vou ter que ser eu, né? Pois. Você está bem? Sim, estou bem, mas... Obrigado, filho. Maravilhoso. Ei! Não há porta! Seguem na porta de pressão, por favor? Não sei... Você não pode escapar por uma caixa ou algo? Não sei... Não sei... Você não pode escapar por uma caixa ou algo? Eu gostaria de escapar por ali Filha... Isto está bem alinxado... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Estou a ir a caminho... Olha... Bela novidade... Bela novidade estás-me a dar... Oh... Jesus... Filhas... Aqui tens que eu vens saltar... Não sei... Digo eu... Então Zé... Não saltas... Como é que eu passo aqui... Caras... Ah... 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 Estou calmo, Sarah. Estou calmo. Estou calmo contigo, Sarah. Não sei o que estou a fazer. Se aquelas aves malucas não me vierem para ai atormentar a vida. Estou calmo. Estou calmo. Estou calmo. Estou calmo. Vão... Lá! Acá estás! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Escarabelha da batata! Não há mais? Não! Boa! Boa! Isto é água? Por favor, nem se tanto escaravelha da batata está aqui! O que é isto? Dá para beber a aguinha? Vai, vem mais água! Ainda pode dar mais um gol que isso! É tantos! Exterminado eles! Olha aí! Estás parvo aqui! Vou ter que beber a água! Vou ter que beber mais água! Obrigado! É sempre bom beber a aguinha! Você chegou a viver a onda. Um ponto de save é que era fixe agora. Que é isto? oi jesus com boiada da grande aqui jesus jesus já vem com boiada ui este cara já é matrex daqueles matrex meio grande ui feito né? um ganda bico xejo mandou uma bicarada nela já, tenho que dar para isto outra vez ¯¯¯ O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fonix Já foste? Já Aleluia Aleluia Olha um save Daqueles que a gente gosta Deixa-me só ver aqui um coche de água Tem que beber muita água Bastante água Que é para ficar com um save Um save gostoso Bem, deixa-me lá ver para onde é que é para ir a seguida É sempre por ali, né? Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer no save É O que é isso? O que é isso? Está frio O gajo não quer Gostava de ver como é que eu vou para ali Ah, tenho que fechar a água Não? Deixa-me ver se tens de fechar a água ali, Martínez Só tens de fechar a água Ah pá, não é mais é gravar Antes que isto de a barraca Oh, então peraí, por aqui É por aqui, mas tens de ir Não? Digo eu? Se calhar por ali tens de ir, Martínez Se calhar não? Não? Não é nada isto Não é que é para essa merda Não é mais é gravar Bora lá E pronto, vamos gravar Né? Trinta e dez porcento Tá bom, tá bom Eu vou parar a história daqui a próxima vez Vá, Príncipe, vanta-te lá Vá Vanta-te lá Pronto É isso mesmo E pronto pessoal, vou ficar por aqui Espero que tenham gostado, né? Eu falo lá para todos e... Tchau Tchau Tchau